Fala rapaziada, mais um vídeo aí pra TV Alviverde, como que cês tão? Deixa seu like aí, ativa o sino, se inscreve no canal, comenta também que ajuda bastante aí. Pretendemos aí, essa semana aqui, voltar aí com as lives aí todo dia, né? O Palmeiras aí se reapresentou hoje. Inclusive, esse cara que eu vou falar tava lá em alguma das fotos da reapresentação, né? Que o Palmeiras postou, que era o Arthur, rapaziada. O Arthur tava lá na reapresentação, mas agora confirmado já aí pelo Ander, né? Também outras fontes confirmaram aí a ida agora sim do Arthur, né? O Arthur foi vendido por 18 milhões de euros, né? O equivalente a mais de 4 milhões de euros, né? Não, desculpa, 18 milhões de euros e mais 4 milhões de euros de bônus. Então, é uma boa grana aí pro Palmeiras se reforçar, né? Difícil é o Palmeiras usar essa grana pra se reforçar, né? Porque a gente não tá vendo mais boato de jogador nenhum, né? Falaram de Luiz Henrique, mas dizem que o Luiz Henrique se aproximou mais do Corinthians do que do Palmeiras, né? Então, até agora, a gente não tá vendo nenhuma movimentação de outra contratação, né? O Abel também não se reapresentou hoje, né? O Abel que trabalhou uma semana a mais em dezembro. O Palmeiras deu aí uma semana a mais de férias, então ele só vai se reapresentar na segunda-feira que vem, né? E nesse tempo aí o Palmeiras também tem um jogo treino, né? Tem um jogo treino também, acho que se não me engano... Acho que é dia 10 já o jogo treino do Palmeiras. Acho que vai ser um jogo aí bem... Jogadores voltando ainda das férias, né? Vão estar pesadão, né? Quem se apresentou ali foi o Aníbal, o Bruno também. O Caio Paulista ainda não via a foto dele ali na reapresentação do elenco, né? Vamos ver, né? Mas eu quero que você comente aí sobre o Arthur, né? Você acha que o Arthur tinha condições aí de continuar no Palmeiras? Palmeiras não era necessário. O Palmeiras vai ganhar uma boa grana com ele, né? Com o Arthur fez uma boa jogada o Barros aí. Mas a gente quer ver reposto também, né? Não adianta a gente ver embora. O Kevin foi embora, vai embora, né? Tudo indica que vai embora o Kevin. Então a gente não vê a molecada da base jogando aí, né? O Henrique também já vai embora no meio do ano. O Estevam capaz de subir e já ser vendido também. Então eu quero ver a sua opinião. Você acha que os moleques aí da base tem que ter um pouco mais de tempo aí no profissional ou tem que fazer dinheiro mesmo, tem que vender? E do Arthur também. Comenta aí o que você acha. E fica ligadão aí que a gente vai ter live essa semana, hein, rapaziada. Beleza? Grande abraço pra todo mundo. Valeu. Comenta aí, hein, pra ajudar nós.